Olá turma, vamos iniciar mais uma aula de história e o nosso tema são os caminhos percorridos até a independência do Brasil. Finalmente a gente vai ver a independência do nosso queridíssimo país, tá? Então a gente vai analisar como é que o período joanino no Brasil e o processo da independência brasileira aconteceu. A gente vai compreender aí como é que o governo joanino preparou o caminho para a independência de fato, como é que ele afrouxou os laços coloniais, permitiu o livre comércio, sobretudo com os comerciantes ingleses e também foi um período marcado aí pela criação de uma estrutura burocrática e administrativa que vai influenciar a organização do Estado brasileiro. A gente vai ter as mudanças que foram promovidas por Dom João e que vai ser contempladas aí na dimensão artística com análise de obras como o Debré, a reflexão sobre a importância da preservação do patrimônio histórico. Também a gente vai estudar nessa aula o processo de independência conduzido por Dom Pedro, que deve ser analisado a partir da particularidade da adoção da monarquia pelo Brasil. E a gente também vai refletir sobre a posição do Brasil frente às repúblicas da América Latina. A observação do Brasil como um país latino-americano é muito importante para a gente, para a gente compreender essa geopolítica contemporânea e da história dos séculos XX e XXI. Mas para começar a nossa aula, respira, que a gente vai retomar aquela questão do bloqueio continental para vocês lembrarem que Portugal não cumpre e por isso a França, as tropas napoleônicas, vai invadir a Península Ibérica. E o que vai acontecer? Dom João VI vai pegar a corte todinha, a sua família, e se mandar para o Brasil, aqui para o Brasil, com a escolta ou com a ajuda da Maria Inglesa. Então, o avanço napoleônico não influenciou apenas o destino das ex-colônias espanholas. Portugal usufruía de uma estreita relação econômica com a Inglaterra, como a gente já falou. E a solução encontrada para a invasão das tropas francesas em Portugal seria a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil. E aí vai ser o início de um processo que vai resultar na independência do Brasil em 1822. Então, não vai ser muito tempo de diferença, porque a corte veio para cá, chegou aqui em 1808, e não vai ter muito tempo, não vai ter muita distância em anos até a independência do Brasil. As tropas napoleônicas, em novembro de 1807, elas vão invadir a Península Ibérica. Então, Portugal era governado por Dom João, porque ele tornou-se príncipe regente a partir de 1792, por causa dos transtornos mentais aí, enfrentados por Dona Maria, que era chamada a Louca. Então, o príncipe regente, ele julgava ser incapaz de lutar contra as tropas napoleônicas, que era muito numeroso. E aí ele pediu ajuda à Inglaterra, e aí ele vai acabar transferindo-se para aqui, para o Brasil. As decisões vão ser tomadas de forma muito rápida, no final de novembro de 1807, os navios portugueses já vão partir em direção ao Brasil, e aí a coroa vai transportar para a colônia bibliotecas, arquivos, arquivos governamentais e o tesouro real. Então, tudo vai vir aqui para a colônia. Então, os portugueses não aceitam a partida de Dom João, e fica aquela sensação de abandono em toda a nação portuguesa. Porque, imagine, Portugal ficou lá abandonado às traças, porque só ficou lá com os constituintes. Você está lá na sua nação, e de repente o seu rei e toda a corte se mandar, não é uma coisa prazerosa para quem já estava acostumado com aquela monarquia presente. Então, Portugal ficou naquela incerteza, e aí todas essas mudanças vão provocar uma reviravolta nas relações coloniais. Porque, se Portugal agora vai ser administrada daqui do Brasil, porque o príncipe regente vai estar aqui no Brasil, então aquela relação de exclusivo colonial entre metrópole e colônia vai se modificar nesse momento. Então, a viagem vai ser complicada, a comitiva vai enfrentar a tempestade, os navios vão se separar, houve aí racionamento de água, de comida, ataque de piolhos, que vão transformar a viagem em uma aventura engraçada e perigosa. Engraçada pra mim. A gente vai ter Carlota Joaquina Tereza de Borbo, que vai ser a esposa de Dom João. Ela vai ser aí uma grande figura nesse período, porque ela é filha do rei espanhol Carlos IV e a irmã de Fernando VII, casou-se por procuração aos 10 anos como herdeira do trono português. Ela é conhecida aí por um temperamento forte, Carlota Joaquina, e ela vai conspirar contra o próprio marido, querendo tomar o poder. Ela era contrária à vinda da família real pro Brasil, só que ela teve que vir, né? Ela defendia o enfrentamento das tropas napoleônicas, ela queria que se enfrentasse Napoleão. E no Brasil, a mulher de Dom João, ela vai conquistar vários desafetos, porque ela era totalmente autoritária aí, né? E tinha várias desavenças aí com o futuro rei português, que era Dom João. Só que, após a morte do monarca, Carlota Joaquina vai defender a volta do absolutismo, estimulando seu filho Miguel a tomar a coroa pra si, visto que ele nem era o herdeiro direto do trono. Dom Pedro, após a abdicação do trono brasileiro, pôs fim a essa conspiração e foi coroado lá como Dom Pedro IV em Portugal. Mas só pra vocês entenderem como é que se deu a vinda da família, né? E ao mesmo tempo, esse retorno aí dessa restauração da monarquia lá em Portugal. A gente vai ter o fim das restrições coloniais e a organização da sede do Império Português aqui no Brasil. Porque quando Dom João chegou, a primeira ação dele foi a abertura dos portos às nações amigas, né? Um decreto que vai representar aí o fim do exclusivo metropolitano, ou seja, ia deixar de ter aquela exclusividade de comércio entre apenas Brasil e Portugal, né? Brasil agora abre seus portos pra todas as outras nações que, na verdade, eram amigas de Portugal. E aí o Brasil continua como colônia portuguesa, mas liberada pra comercializar com outros países que tinham boa relação aí com Portugal. Só que tal medida vai ser um afrouxamento dos laços coloniais, né? E o início de uma crescente presença da Inglaterra aqui. A Inglaterra o tempo todo vai estar inserindo os produtos dela aqui no Brasil e buscando mercado consumidor pra isso. Em seguida, Dom João vai revogar a determinação que proibia a instalação de manufaturas no Brasil, né? Porque por meio das características do mercantilismo não poderiam se instalar manufaturas nas colônias. Então, Dom João, já que ele estava aqui, ele revogou isso. Embora não tenha aí alterado o caráter agroexportador dessa economia colonial, As medidas representaram aí uma grande mudança que não vai agradar a todo mundo, claro, porque a gente vai ter vários latifundiários aqui que vai ser prejudicado com isso. Os comerciantes locais vão passar a concorrer com os ingleses, né? E, insatisfeito, vão organizar aí uma série de protestos, já que o Brasil abriu os portos pros produtos ingleses. Então, os comerciantes locais vão ter os ingleses aí como concorrentes. Os ingleses, eles queriam aí ampliar todo o mercado consumidor da América, né? E eles foram bem beneficiados com esse fim do monopólio do exclusivo metropolitano. O Brasil, ele vai encontrar dificuldades pra competir com os produtos ingleses e vai ter muita dificuldade na questão do desenvolvimento industrial. Por isso que a industrialização no Brasil, ela acontece de forma bem tardia, né? Os benefícios concedidos à Inglaterra foram muitos. Em 1810, dois anos depois que Dom João chega aqui, ele decreta o chamado Tratado de Navegação e Comércio, onde ele define taxas pagas para entrada de produtos no Brasil. E aí, por esse tratado, os produtos ingleses só sofreriam a taxa de 15%. Aí, a gente vai ter os portugueses, os próprios produtos portugueses vai ter a taxa maior, que é 16%, né? E os demais países, 24%. Então, em tudo isso, a Inglaterra vai estar com uma vantagem enorme aqui, né? Já que significou muito pra Portugal a Inglaterra ter ajudado aí os portugueses a fugirem pra o Brasil. A gente vai ter a Inglaterra como um forte instrumento aí contra a escravidão, né? Um ponto da política britânica seria o motivo aí das preocupações pros setores dominantes da sociedade colonial, porque a gente tem que lembrar e enxergar que a sociedade colonial aqui era formada majoritariamente, a classe dominante era formada pelos latifundiários, tá? Os donos de terras que eram os senhores escravocratas, né? Ele tinha, esses senhores tinham negros, bastante negros escravizados dentro das suas fazendas trabalhando de graça, ou seja, num trabalho compulsório. Então, após ter sido grande beneficiária aí desse comércio de escravizados, no fim do século XVIII, ela passa a combater a escravidão, né? Então, esse fato vai ser aí um exemplo de como a gente deve ter cuidado em não simplificar os processos históricos, porque a maior potência imperialista da época buscava ao mesmo tempo, por fim, né? a uma instituição profundamente retrógrada, ou seja, uma instituição que vai se opor ao progresso vigente no mundo colonial, que era o sistema escravista. Pelo Tratado da Aliança e Amizade, firmado entre Portugal e Inglaterra, em 1810, e pelo Tratado de Comércio e Navegação, em 1810 também, a coroa portuguesa se obrigava a limitar o tráfico de escravizados aos territórios sob o seu domínio e prometia aí, de forma vagarosa, tomar medidas para acabar com o tráfico de escravizados. Só que o tráfico de escravizados era algo muito rentável para muitas pessoas e não interessava, tampouco, que isso chegasse ao fim para essas pessoas. Só que a Inglaterra, ela estava buscando o quê? Mercado consumidor para os seus produtos. Ela estava buscando o mercado consumidor e para ela era interessante que não existisse o quê? Pessoas escravizadas. Porque essas pessoas escravizadas, que era a maior parte da população do Brasil naquela época, era a sociedade colonial, elas não tinham poder aquisitivo para comprar os produtos ingleses porque eles não eram livres. Então, por esse motivo, a Inglaterra, ela pressionava Portugal, a administração portuguesa aqui no Brasil, para que libertassem os negros escravizados. Então, quando o Dom João chega com toda a sua corte aqui no Brasil, vai haver várias mudanças. Ele vai reformar o Rio de Janeiro para receber essa corte, para atender a necessidade dessa corte. Inclusive, vai ser desapropriada várias pessoas, várias casas para atender a corte. Foi colocada nas casas a sigla PR, quer dizer, Príncipe Regente, mas as pessoas falavam que significava põe-se na rua, para poder remover essas pessoas e essas casas atender a família real, a corte portuguesa. A família real, de fato, ficou na propriedade de Elias Lopes, que ficou conhecida como Palácio São Cristóvão. Falando de várias coisas que o Dom João fez aqui, inclusive foi a instituição do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, a gente vai ter um incêndio que vai acontecer em 2018, onde vai destruir quase 20 milhões de artefatos científicos e culturais de valor incalculável. Entre eles vai estar aí o fóssil de Luzia, que era o fóssil humano considerado um dos mais antigos da América do Sul. Então, para você ver a importância que era esse museu que acabou pegando fogo aí em 2018, misteriosamente. Dom João também, ele vai distribuir títulos de nobreza na chegada dele, em troca de dinheiro, claro, ou em troca de serviços prestados para coroa. Vai distribuir títulos de marquês, Visconde, Duque. Ele vai criar a imprensa Régia, mas ele vai fazer esse controle sobre aquilo que vai ser publicado ou não. O primeiro jornal brasileiro vai ser no ano da chegada dele, que vai ser a Gazeta do Rio de Janeiro, que vai ser mais aí uma propaganda política, através desse jornal. Vai criar o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, em toda a sua história aí, ele vai perdurar, mas em algum momento ele vai ser saqueado, que vai ser no retorno de Dom João para Portugal. Então, a família limpa o banco aí em 1821 e deixa problemas no banco. Dom João também cria a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional. A coroa também investe na Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, Escola de Cirurgia da Bahia, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. E Dom João também manda criar o Jardim Botânico. Gente, esses foram vários, um dos vários benefícios que a colônia recebeu aí por causa da vinda da família real. Bom, e contudo, né, com a derrota de Napoleão Bonaparte, vai haver lá o Congresso de Viena, onde várias monarquias nacionais, elas retornam a partir do princípio da legitimidade. E por isso, Dom João seria obrigado a voltar a Portugal. E aí, como ele estava na colônia, o que ele vai fazer? Para legitimar sua presença, ele vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso para poder dar uma legitimação ao Brasil enquanto reino, para ele não ter que voltar para Portugal. E o Brasil se torna sede administrativa de todo o Império Português. Ah, e sem contar que Dona Maria I, a louca, ela acaba falecendo, e por isso, em 1816, Dom João, que só era príncipe regente, ele acaba sendo coroado oficialmente rei em uma cerimônia, e pela primeira vez um rei europeu, ele vai ser coroado no continente americano. E a gente também vai ter a chamada missão artística francesa, que eu trago como o olhar estrangeiro sobre o Brasil, porque quando o Dom João, em 1816, ele traz esses artistas europeus para vir no Brasil, não foi só para montar a Academia Imperial Belas Artes aqui no Brasil, mas também para retratar a vida da monarquia portuguesa aqui no Brasil. E a gente vai ter alguns franceses que buscaram no Brasil um refúgio aí, devido à instabilidade política na França, com a questão de Napoleão Bonaparte, depois da derrota de Napoleão Bonaparte. Então, a missão artística francesa, ela vai ser formada por nomes como Auguste de St. Hillary, Jean-Baptiste von Spix, vai ser também os pintores como Jean-Baptiste de Bré, Jean-Baptiste de Bré, Jean-Baptiste de Rougendas, a gente vai ter o paisagista Nicolas Antoine Taunay, o escultor Auguste Mary Taunay, e por aí vai. Vão ser vários artistas, e as obras desses artistas vão estar todas com os modelos europeus, do período que vai ser o estilo neoclássico. E aí, pela valorização que esse estilo tinha do resgate dos padrões da arte clássica greco-romana. Outro ponto importante a se falar, com a chegada da família real no Brasil, vai ser a Revolução Pernambucana de 1817, que vai ser um processo revolucionário, que vai resultar da frustração da elite local com toda a chegada da família real. Eu falei de todos os benefícios que Dom João fez com o Rio de Janeiro, então foram vários custos que teve, e tudo isso em benefício do Rio de Janeiro, em benefício dessa nova elite que chegou, da família real, da corte que estava ali, e tudo isso às custas dos outros estados. Havia um descaso com as outras capitanias, havia uma despreocupação, né, abuso de impostos com as outras capitanias, as outras capitanias sofriam aí com falta de investimento, com pobreza. Então, vários revoltosos vão tentar agora separar, né, Pernambuco de todo o restante do Brasil e de Portugal, né, vai ser aí uma resposta a essa crise da economia local e a insatisfação com o descaso da coroa. Então, a gente já vai ter tido aí as ideias iluministas, já vai ter tido a independência das 13 colônias dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, vários movimentos que influenciou aí a Revolução Pernambucana de 1817. Inclusive, vai influenciar essas ideias iluministas com a questão de liberdade, igualdade, vai influenciar diversas outras ideias, movimentos, melhor dizendo, que vai vir mais à frente. Então, após a prisão aí de alguns militares que vai ser acusado de conspiração, a Revolução, ela vai envolver diversas camadas da população grandes propriedades rurais, artesãos, militares, comerciantes, membros da igreja e vai se estender aí para Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, os líderes do movimento vai criar aí um governo provisório, vai se instituir tolerância religiosa, liberdade de expressão, isenção de imposto dos produtos de primeira necessidade, tudo isso para aquela região ali que aderiu a essa Revolução Pernambucana. Só que uma contradição que eles vão ter de ideias dentro da Revolução é a questão dos negros escravizados, que uns vão querer a libertação dos negros e outros que vão ser latifundiários não vão querer a libertação desses negros escravizados. E por isso eles vão enfraquecer a própria Revolução e aí Dom João VI ele vai ficar com medo de perder essa parte aí do Brasil e aí ele vai vir com violenta opressão. Então, essa República Nova de Pernambuco vai ser dissolvida, vai acabar, os líderes dessa Revolução vão ser presos, alguns até executados, e a Revolução Pernambucana vai evidenciar de fato as contradições que vai haver com a chegada de Dom João VI aqui no Brasil e todas as suas ações inconsequentes. Eu digo inconsequentes porque ele não pensou de fato nessas questões aí referentes às outras regiões do Brasil. E como eu já falei os portugueses literalmente os que estavam lá em Portugal eles não ficaram nada satisfeitos porque o Brasil agora era oficialmente sede de administração sede administrativa de Portugal já que a sede estava aqui então eles se sentiam abandonados por Dom João e aí eles resolveram fazer uma revolução porque a situação econômica de Portugal não ia bem os gastos com toda a transferência da corte para cá com o setor militar acabou minando com todas as finanças portuguesas as finanças decaíram de lá de Portugal a concorrência com os produtos ingleses também dificultou a obtenção de lucro com a questão do comércio colonial então o fim do exclusivo metropolitano fez com que o país em si Portugal não tivesse lucro com os negócios da colônia o atraso no pagamento dos militares na cidade do Porto deixou a cidade de Porto lá em Portugal deixou a cidade fragilizada então isso foi um estopinho ou seja foi um marco para iniciar uma revolução os líderes do movimento defendiam o que? o retorno de Dom João para Portugal e que adotassem lá em Portugal uma constituição que limitasse o poder do rei e restaurasse o pacto colonial e o exclusivo metropolitano com a recolonização do Brasil o Brasil ainda era colônia de Portugal ele deixou de ser colônia no momento que Dom João tornou o Brasil sede da administração de Portugal mas não quer dizer que ele estava livre de Portugal constitucionalmente falando então os revolucionários portugueses formaram aí uma junta provisória vão adotar uma constituição inspirada na carta adotada pela Espanha em 1812 vai pressionar Dom João para voltar e aí Dom João acaba voltando para Portugal em 1821 é aquela história de que ele passa a mão nas finanças que a própria coroa investiu no Banco do Brasil então Dom João deixa Pedro de Alcântara aqui no Brasil para poder administrar o país como príncipe regente ele vai ter que manter o controle do país do Brasil evitando qualquer outro movimento separatista como o que Dom João enfrentou da revolução pernambucana de 1817 então as medidas recolonizadoras vai ser tomada e vai gerar uma insatisfação pelas elites brasileiras até mesmo a regência de Dom Pedro vai ser afetada com essa extinção porque vai acabar os tribunais e as repartições públicas porque já que Dom João voltou para Portugal a junta provisória lá a constituinte que formou lá e Dom João vai começar a trabalhar agora para voltar recolonizar o Brasil e aí a gente chega na questão da regência de Dom Pedro aqui e que vai caminhar para independência durante a regência de Dom Pedro alguns setores da sociedade vai desejar romper com Portugal desejava o rompimento com Portugal e aí nesse período vai haver diferenças em relação a organização desse novo estado aqui em que Dom Pedro de Alcântara estava como regente relacionado a gente vai ter o partido brasileiro que era formado por grandes latifundiários mercadores escravizados contrário a tentativa de recolonização ou seja defendia uma liberdade separação de Portugal uma liberdade econômica defendia a independência a instalação de uma monarquia constitucional aqui no país e o grupo era defendido pelos irmãos Andrada José Bonifácio Antônio Carlos e Martim Francisco a gente tinha um partido português que era composto predominantemente por comerciantes militares portugueses e comerciantes que lucravam com a administração portuguesa e eles defendiam o que? a recolonização já que eles lucravam com a administração portuguesa e a gente tinha também os liberais radicais que era formado pelas camadas camadas médias urbanas representantes da região nordeste que perderam o prestígio com esse deslocamento da capital para o Rio de Janeiro porque a capital antes era Salvador e esse grupo de liberais radicais vão defender o rompimento com Portugal esse grupo vai ser liderado por Gonçalves Ledo e Cipriano Barata Cipriano Barata vai ser um revolucionário que ele vai estar nessa revolução de Pernambuco ele vai estar participando de diversas outras revoluções que ainda vai haver aqui no Brasil e os liberais radicais vai ser o único partido que defendia a abolição da escravatura então a gente pode ver que a gente vai ter todos esses partidos aí divergentes entre si o partido brasileiro ele vai buscar ficar pertinho ali de Dom Pedro vai construir a imagem de Dom Pedro como um defensor do Brasil a corte portuguesa ela vai pressionar para que Dom Pedro I volte o príncipe regente ele volte para Portugal com a intenção de que gente de restaurar a recolonização fazer de novo esse exclusivo colonial então vai pressionar para que o príncipe regente volte vai alegar que é preciso que ele seja preparado para a sucessão do trono português porque ele era o sucessor direto o herdeiro direto ao trono contudo Dom Pedro ele vai se mostrar aos portugueses que a colonização a recolonização não vai ser aí uma tarefa fácil porque ele decretou a lei do cumpra-se então de acordo com essa lei todas as determinações vindas de Portugal só seria válida se fossem aprovadas pelo príncipe regente então Dom João já tinha voltado para Portugal a constituinte nova estava lá em Portugal e eles mandariam leis para cá só que a lei do cumpra-se cumpra-se diria que essas leis só seriam só seriam válidas se Dom Pedro aqui no Brasil aprovasse essas leis então as tensões né os conflitos aí vão aumentar quando Dom Pedro vai anunciar a sua permanência no Brasil em janeiro de 1822 porque ele vai dizer assim se é para o bem geral se é para o bem do povo e felicidade geral da nação diga ao povo que fico então 9 de janeiro daquele ano vai ficar conhecido como dia do fico e aí o comunicado de que as tropas portuguesas invadiram o Brasil né como resposta a decisão aí do príncipe de ficar no país vai ser recebido por Maria Leopoldina que era mulher de Dom Pedro que atuava como regente durante uma viagem de Dom Pedro a São Paulo então ela se reuniu com José Bonifácio de Andrada e Silva para discutir aí essa crise e juntos concluir que a única saída seria a separação de Portugal para você ter uma ideia da importância da mulher né o papel da mulher nesse período Dom Pedro ele não estava era Maria Leopoldina que estava aí no lugar dele administrando e ela que chega à conclusão de que era necessário fazer aí se efetuar a separação do Brasil de Portugal em Cachoeira né vai ser importante lembrar disso que com essa invasão das tropas portuguesas né principalmente aqui na região da Bahia então Cachoeira também vai estar confabulando aí para aclamar Dom Pedro Dom Pedro príncipe regente o primeiro imperador aqui do Brasil então Cachoeira também participa a Bahia toda participa dessa luta então a gente vai ter Maria Quitéria Tambor Soledade vários outros vários outros nomes que são importantes nessa luta contra os portugueses a favor da independência é por isso que o 25 de junho é considerado a data magna da cidade né porque é considerado o marco o momento em que Cachoeira aclamou Dom Pedro como primeiro imperador do Brasil Maria Leopoldina vai escrever aí a carta a Dom Pedro que vai anunciar uma ameaça né vinda de Portugal e por isso com certeza Dom Pedro recebe esse documento né e aí Dom Pedro vai declarar a independência né depois é aí vai ser o futuro imperador do Brasil né Dom Pedro vai declarar essa independência e ele sim vai ser o futuro imperador brasileiro então nessa luta a favor da independência a gente vai ter aí negros indígenas né a gente vai ter vários grupos várias camadas sociais aí lutando né advogados várias camadas sociais lutando em favor da independência do Brasil é a gente vai ter a chamada Batalha de Pirajá aqui na Bahia que é a batalha que derrotam os portugueses e expulsam os portugueses da Bahia em que a Bahia fica independente né de Portugal é a independência da Bahia se dá aí nesse momento é porque aqui em Cachoeira é todo mundo vai se vai se vai se reunir né aqui em Cachoeira né e de repente eles vão deixar as tropas virem pra esse lado e aí depois eles vão cercando as tropas na região de Pirajá em Salvador e vai acontecer aí a Batalha do Pirajá em que os baianos vão ser vitoriosos nessa batalha né aí no 2 de julho é por isso que o desfile do 2 de julho parte do percurso é o percurso que as tropas dos soldados portugueses fizeram sendo chotados aqui da Bahia tá é é importante também a gente falar sobre os povos nativos que são os indígenas né nessa sociedade toda a dominação europeia vai ser marcada aí pela violência né e destruição dessas tradições locais os colonizadores vão escravizar muitos nativos né utilizando aí o discurso da superioridade civilizatória né porque chegaram aqui trouxeram os jesuítas né a companhia de Jesus com as missões jesuíticas vieram pra catequizar esses indígenas e os indígenas foram vistos como seres inferiores que deveriam servir aos interesses né dos colonizadores então uma mudança nas relações com as populações indígenas vai acontecer aí durante as reformas promovidas por Maquia de Pumbau né é no século XVIII ele vai decretar o direito dos indígenas que vai ser a primeira legislação indigenista da história brasileira né que aí tinha o objetivo de promover essa assimilação dos indígenas à sociedade colonial então Portugal Portugal passava a ver os indígenas como parte da estrutura social da colônia mas eles não eram reconhecidos né no sentido de língua costumes cultura e nem era respeitado em toda a sua cultura então segundo a lei as aldeias elas deveriam ser transformadas em vilas os indígenas seriam reconhecidos como súdito da coroa deveriam pagar atributos a mistura a miscigenação ela vai ser incentivada né a partir de que os indígenas possam aderir o catolicismo e a língua portuguesa ou seja eles querem matar a crença indígena né querem matar também os idiomas indígenas línguas indígenas é a política indigenista de Pumbau vai ser aí uma estratégia para solucionar problemas de fronteiras entre Portugal e Espanha né por causa dos indígenas que viviam aí na região e aí vai ser importante para o controle do território pela coroa portuguesa só que aí Dom João vem para o Brasil né e aí ele adota novas políticas vai existir a primeira constituição brasileira em 1824 e não existe nenhuma referência aos indígenas para você ver que os indígenas estavam sendo invisibilizados né da legislação eles que eram os donos da terra né pode ser considerado assim daí em 1845 vai haver o decreto do regulamento das missões que vai garantir o acesso dos indígenas à terra só que vai condicionar ao uso produtivo da terra então todas as leis que vai existir aí referente aos indígenas vai ser ligada a uma questão produtiva a uma questão agrícola né como em 1850 vai haver a lei de terras que vai alterar o regulamento das missões a lei de terras vai condicionar o uso temporário da terra pelos indígenas até que eles se tornem civilizados ou seja continua não considerando os indígenas depois de quase 400 anos continua não considerando os indígenas civilizados né porque não vai estar dentro da dos padrões da civilização portuguesa então a questão indígena brasileira vai estar sempre ligada né no século XIX sempre relacionada a questão agrária né um problema que perdura até os dias atuais e há um entendimento aí de que os indígenas eles eram seres inferiores e que deveriam ser adaptados ao modo de vida dos europeus colonizadores como eu já falei pra vocês que eram os portugueses então todo o processo de independência do Brasil né vai ser um processo bastante vai ser um processo bastante gradativo né vai ser não vai ser nada que aconteça bom de vez né ele vai ser aos poucos vai perpassar aí vários setores várias camadas da sociedade inclusive os indígenas também participam desse processo mesmo tendo a intenção de invisibilizá-los assim como tentaram invisibilizar os negros em todo em todo esse período que os negros ainda eram escravizados né que a abolição vai vir lá mais pra frente bem mais pra frente né não aí nesse período que Dom João volta pra Portugal e nem no período que Dom Pedro ele proclama a independência do Brasil a gente já viu é as conjurações separatistas que houve né aqui no no Brasil então tudo isso foi uma preparação pra esse processo de independência né nada aconteceu da noite pro dia passou a novela aí sobre sobre o governo o período da independência e o governo do Império do Império I né que vocês possam ver aí na novela o que se passou que se algumas coisas se assemelham e outras não outras ela não vai estar ligada né a essa questão mas a gente fica por aqui a gente fecha o nosso módulo 2 eu espero que vocês é respondam no comentário desse vídeo no YouTube é o que vocês entenderam dessa aula é o que foi esse processo de independência pra vocês qual a importância da vida de Dom João pra cá pro Brasil qual a importância de Dom Pedro assumir como príncipe regente em toda essa questão aqui de que Dom Pedro ele assume o Brasil ele abraça essa questão né mas você pode ver que esse processo de descolonização no Brasil vai ser um processo elitista cadê gente a população a massa da população onde é que tá essa população onde é que tá as mulheres onde é que tá os escravizados onde é que tá a população pobre então a maior parte da população em número ela acaba sendo invisibilizada ela acaba sendo deixada à margem de todo o processo político que vai existir que vai haver o tempo inteiro qualquer dúvida falem comigo no grupo tô deixando aqui a aula vou colocar junto a atividade impressa né referente a essas aulas que vocês viram pra gente pontuar e coloquem no vídeo também o nome de vocês se identifique eu sou fulano e eu entendi isso, isso, isso da aula tá certo? beijos e a gente fica por aqui usou a gente fica que a gente fica que a gente fica Obrigado.